Muito bem, vamos aplaudir a nossa primeira convidada da noite, muito especial, linda mulher, grande apresentadora, Ellen Jabu. Aê, Ellen. Amaldi, que alegria te ver de novo. Obrigada, obrigada pelo convite. Oi, meninas. E aí, tudo bom? Tudo bem? Oi. Uma mais linda do que a hoje. Beijinho com barulho. É, deixa eu ficar em boca, né? Dois beijos, verdade. Obrigada, que lindo que tá o seu estúdio, hein? Do nosso lounge. Nossa, tá uma delícia isso aqui, tá uma casa, né? Você viu aí os animaizinhos, que legal isso. Gente, que vídeo maravilhoso, eu amei. Onde vocês arrumaram esse vídeo? É, pesquisando no YouTube, na internet. Que legal, né? Aliás, você é uma pessoa que gosta muito de animais, que eu sei. Gosto muito de animais e gosto muito da internet, eu tô nas duas ondas. Aqui é o que a Denise falou. Era isso que eu ia só explicar quem é o amiguinho dela, que é o cachorrinho, que coisa mais linda. O Plouft é um sucesso. O Plouft tem uma história linda, Maurício. Ele tem. Na verdade... Qual é a história? Ele foi encontrado na rua, né? Foi encontrado na rua. Na verdade, assim, é triste a história, mas com um final feliz. Porque eu não consigo entender até hoje como que uma pessoa consegue parar o carro, jogar um bichinho daquele com seis meses. Ele é a coisa mais linda. Você viu isso? Com seis meses, eu não. Mas a pessoa jogou ele na rua, abriu a porta do carro, jogou e acelerou. E o cachorrinho ficou lá numa avenida super movimentada, como se fosse marginal. Então a pessoa largou pra morrer mesmo. Não largou numa rua que alguém pudesse catar. A sorte dele e minha é que tinha um cara, um anjo, atrás, no carro de trás, que viu essa cena. E ele parou imediatamente o carro, saiu correndo atrás do pluft, o pluft muito rápido, né? Ele foi lá pra praia de São Conrado. E o menino correndo, engravatado, tinha que ir pro centro da cidade pro trabalho. Ele falou que largou tudo, conseguiu pegar o cachorrinho, trouxe e colocou no face assim. Gente, eu já tenho três resgatados. Alguém quer ficar com esse? Eu não posso ficar com mais um. Nesse mesmo dia, eu tinha dito pra minha irmã, eu quero pegar um cachorro. Quero pegar um abandonado, um filhotinho, bem feio, sem perna, algum que ninguém queira. Gente, que história. É, e aí ela falou, ó, apareceu aqui um agora, filhotinho, macho, só que tem um problema. Ele é lindo. E é mesmo. Aí eu falei, ah, gente. Eu fiquei sabendo que o pluft tem até um Instagram. Tem. Ele tem isso? Eu tive que fazer um Instagram pra ele, porque, olha, ele é muito, muito pop. Eu vou andar com ele na rua, cheio de paparazzi. Se eu vou andar sem o pluft, não tem paparazzi. Tá mais famoso que você. Tá, ele chama muita atenção e ele é muito fofinho. Aí as pessoas, toda vez que eu posto as fotos, elas ficam, aí falam, sucesso. Eu falei, bom, vou fazer um Instagram só pro pluft, né? Ele merece. Ele merece. Bom, né, cara, deixa eu falar um pouquinho de você, antes de entrar nos assuntos atuais. Você foi descoberta pela Fernanda Barbosa? Fui. Eu amo a Fernandinha. Beijo pra Fernanda Barbosa. Beijo pra Fernandinha. Saudade da Fernanda. Mas você tava disputando um campeonato mundial de surf? É, não, adoraria. Não foi isso? Não, eu tava assistindo os meninos bonitos disputando o campeonato. Você nunca praticou surf? Não, pratiquei. Pratiquei. Eu morava, sempre morei no mesmo lugar, na Barra da Tijuca, que é um condomínio em frente à praia. Então, o campeonato internacional era sempre na frente da minha casa. Eu com 12 anos, 12, 13 anos, e em todos. E aí, num desses campeonatos, eu surfava também, mas muito mal. Eu só sei ficar em pé, não sei fazer manobra nenhuma. E meus amigos eram todos surfistas, né? E eu tava lá no campeonato e me convidaram pra participar do concurso. O concurso levava, quem ganhasse levava uma barraca de praia, um refrigerante e alguma outra coisa, uma canga. E eu falei, não, não, não vai dar, obrigada. Eu morria de vergonha. Eu nunca ia ter coragem de subir naquela passarela pra disputar esse concurso. Quando ela falou que um dos prêmios, quer dizer, que a menina que ganhasse ia entregar os prêmios pro surfista, aí eu falei, eu vou. Aí te interessou. Eu achei interessante. Na verdade, o Teco Padarates era o meu ídolo na época, e o Kelly Slater. E o Teco tava na final, ele é casado, a esposa dele tava lá. Eu tinha 12 anos, era uma pirralha, mas só de chegar perto dele era uma realização. Já era bacana. E aí eu ganhei o concurso, entreguei o prêmio pro Teco, parabéns, só isso. E foi ótimo. Nesse dia, a Fernandinha tava lá. E eu nem pensava em seguir carreira de modelo, já tinha sido convidada no shopping, aquele caso clássico, né? Mas eu achava que era coisa de mulher burra, eu queria estudar, eu tinha o maior preconceito. Você queria ser o quê? Eu queria ser astronauta ou astrônoma. Eu cheguei a ver curso na NASA, gente. É mentira. Eu fiz todos os cursos do Planetário, fiz e refiz. Até hoje eu leio bastante sobre isso, virou um hobby. Mas o destino acabou me levando pro mundo da moda. Porque a Fernandinha foi quem me convenceu. Por quê? Primeiro, a Fernandinha é a pessoa mais linda que eu já conheci na vida. Ela é uma mulher muito maravilhosa. Maravilhosa. Ela é uma mulher perfeita. E o quanto que ela é fofa? Então ela começou a falar, você vai ter seu próprio dinheiro, você vai ter sua independência, você vai ter oportunidades que outras carreiras não vão te dar. Você pode levar sua mãe em tudo. Minha mãe me acompanhou desde os 13 até os 18. Ela ia comigo em tudo. É mãezona, né? Mãezona. Sempre torceu por mim. Conheci a sua mãe. E como a gente começa muito cedo na carreira, é importante ter alguém responsável por você. Pra direcionar. Bom, hoje a Ellen Jabur, que não é parente do nosso querido Arnaldo Jabur. É, não. O seu é Jabour. Jabour. Coloca aqui, Leandro, por favor. O dele é Jabour. O Jabour é com o. Arnaldo Jabour. Jabour. É. Você se conhece? Todo mundo confunde. Se conhece? Não conheço. Não tive esse prazer ainda. Conheço a filha dele, que é uma cineasta. E você é leitora dele, claro. Sou, adoro. Não, eu entro no avião e as pessoas falam, adoro o seu pai. Aí eu falo, ah, obrigada. Fiquei até explicado. É, melhor assumir. Você tá com um canal no YouTube, onde você fala de truques de beleza, fala de música, fala de maquiagem, fala de boa alimentação, é isso? É. Sustentabilidade também, né? Exatamente. Na verdade, eu fiquei 10 anos na TV, me andando um programa no outro, né? Direto. Fiz ao vivo todos os dias, você sabe o quanto que é cansativo. Eu sei. Eu resolvi tirar um ano sabático e falei, gente, eu fiquei a minha vida inteira recusando ou aceitando propostas. Agora eu quero ver o que eu quero fazer. Acho que é natural que chegue o momento da sua carreira que você queira imprimir a sua própria assinatura, né? E aí eu fiquei nesse ano meio que pensando do que eu gosto de falar. Tá no ar, tá no ar. Tá rolando. Tá no ar? Ai, que bom. Não, então eu digo. Ah, tá no ar. Tá rolando. Tá rolando. A gente vai ter que soltar um pedacinho pra pessoa ver. Até ali lá que você fala que casca de mamão é um bom hidratante pra pele. Não, eu sigo a minha mãe e eu acompanho todas as dicas. Você come uma mão normal, pega com a colher, né? Assim, bota no prato, come. E aí aquela casca que sobra, você joga fora, você vira ela. Ela vem côncava assim, você vira e passa no rosto. Ou você faz uma massinha com mel e aveia. Que aí esfolia, hidrata, nutre. É uma beleza. A pele da minha mãe, ela só faz isso. A pele da minha mãe é maravilhosa. Você não vai fazer um dia, você pode até sentir diferença já. Se a sua pele estiver seca, você já vai sentir que deu uma nutrida. Mas se você fizer todos os dias, o resultado é maravilhoso. Você pode confiar. Você vai fazer todos os dias? De preferência com frequência. Não sei se é todos os dias. Escondida em casa, sozinha, no escuro. É, eu não faço todos os dias. Mas eu faço sempre que eu me lembro, sempre que eu coloco na mão. É esse tipo de dica que... Aí você pega e passa no namorado. Ah, passa no namorado também. Já vira uma festa. Só no rosto, não. Só no rosto. Eu acho ótimas essas dicas. Essas dicas são excelentes. Na verdade, uma dermatologista falou assim pra mim, que eu sou toda natureba, né? Mas eu sou natureba sem neura, tá, gente? Só que a dermatologista falou uma frase que pra mim fez muito sentido. Ela disse que a gente só devia passar no corpo o que a gente poderia comer. Olha. Isso é importante. Porque é um órgão que está absorvendo tudo. Você pode comer os cremes que você usa? Não, inclusive... Então, assim, a gente não vai deixar de usar. Acabei de passar um creminho no cotovelo. Mas, o quanto... Quanto mais a gente puder equilibrar com coisas naturais, melhor. Tem a babosa pro cabelo, né? Tem coisinhas. Tem vários truquezinhos. Sem querer fazer a defesa dos cremes, também os benefícios pra pele vêm de dentro pra fora. Certo. Água, principalmente. Eu bebo muita água. Mas certifique-se de que tem um banheiro por perto. Que eu bebo água o dia inteiro. Eu saio com aquela garrafa de um litro e meio. Ou minha garrafinha própria, né? Aquela garrafinha que você... Mas a Ellen se cuida vegetariana, come super bem, pratica yoga já há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu acho que eu já nasci assim, gente. Porque desde pequena eu comia cebola igual maçã. Que criança que faz isso? Nossa. Meu prato era todo colorido. Passava beterraba na boca pra brincar de passar batom, que fica vermelhinho. Comia tudo. Eu não dei nenhum problema pra minha mãe com relação à alimentação. Por quê? Cebola faz bem pro coração, né? A vermelha tem... Acho que é beta-caroteno, uma coisa assim... Eu não sei. Eu não sou nutricionista, né, gente? Só sei que faz bem. Tem que comer tudo que vem da natureza faz bem. Tudo com equilíbrio. Tudo que é colorido também. O prato colorido é essencial. O prato colorido. Eu nunca fui numa nutricionista, pra dizer a verdade. E o que eu faço? Eu sou vegetariana há mais de 15 anos. E eu faço check-up todos os anos. Eu nunca tive nenhum problema. Muito pelo contrário. Minha saúde, eu saio gripada, beijo o namorado gripado, saio na chuva suada. Não fico gripada. Eu tenho uma resistência super boa. Por quê? Meu prato é sempre colorido. Eu como muito variado. Porque não adianta você comer só cebola, só batata, só... Você tem que variar. Pegar todos os nutrientes possíveis e imagináveis. Porque a natureza sabe, né? Mas, Ellen, o que mudou na sua vida, assim, quando você adotou o vegetarianismo? Tudo. Mudou muito mesmo? Fiquei mais intuitiva. A minha energia mudou. A minha visão do mundo mudou. Eu sou mais sensível. Eu sinto as pessoas... É uma coisa meio doida, assim. Você come de cores diferentes, né? Todas as cores. Prato colorido, coisa linda. A dieta cromática. Existe, não existe? É verdade. A dieta cromática. É uma dica dos nutricionistas. É melhor procurar, porque eu também não sei. Eu só me lembro que é dieta cromática. A pessoa que fica... É você comer frutos e... Legumes e verduras. Cereais. De todas as cores. De todas as cores. Tem que fazer uma... Tem que ter... Os nutricionistas falam que tem que ter pelo menos cinco cores no seu prato. Para você saber que você está pegando de tudo o que é importante. Que legal. Então, é uma dica simples, né? Que a pessoa fica... Ai, brócolis, batata. Então, bota um de cada cor. Está ótimo. Pode ser. Agora, você foi para os Estados Unidos com o seu namorado, não é? É verdade que você conheceu o seu namorado pelo Twitter? Sim. Você acredita, Maurício? Olha que loucura. Você que é toda internética, né? Gente, estou numa fase muito internética. Ele é o Jonathan Correa, é um músico muito talentoso, não é coisa de namorada. Tanto que eu descobri ele pela música. E eu sou super musical, né? Eu cresci com banda, eu sempre fui muito ligada à música. E aí, um dia, eu estava assim, escrevendo alguma coisa e estava com o som ligado. Começou a tocar a música dele. Eu nunca tinha ouvido. Eu falei... Eu parei tudo. Na hora, eu falei, nossa, que riff incrível. Que é uma música que começa com um riff muito bom. Aí você foi pesquisar. Quando entrou a voz, eu fui pesquisar. Eu falei, que voz é essa? Você está cantando em português? É uma banda brasileira. Como eu não conheço? Fui no Google, claro. Pesquisei. Aí, tuitei. Falei, gente, descobri uma banda brasileira nível, assim, altíssimo. Dá uma olhadinha. Aí, o pessoal começou a me mandar coisas. Ah, eles são super famosos aqui no Sul. Olha isso, olha aquilo. E uma das respostas era dele. My pleasure. Aí, eu dei outro Google para ver a cara. Porque eu só tinha ouvido a voz. Aí, eu falei, hum, gatinho. Mas, até então, a gente só estava amigo. Ficamos conversando uns meses pela internet. Aí, a gente foi migrando do Twitter público para DM. Da DM para o Instagram. Do Instagram para o WhatsApp. Quando chegou no WhatsApp, foi só mais um mês. Marcou encontro. A gente ficava até quatro da manhã no WhatsApp. Olha, meu dedo está doendo. A gente nunca tinha se falado pelo telefone. E aí... Aí, eu falei, por que você não pega um avião e vem para o Rio? Ele falou, meu voo chega duas horas. Assim. Eu sou homem assim, decidido. Uma coisa que eu tenho. Esses conhecimentos pela internet, na hora que vocês vão ter um tete-a-tete, não é? Não rola uma preocupação de decepção? Um desconforto, né? A gente falou sobre isso. De agradar ao parceiro e de o parceiro te interessar, efetivamente, corresponder aquilo que a gente passou. Corresponder, né? Deu um medo, um nervoso, porque a gente queria muito se conhecer. Eu não sou a favor de você entrar em contato com alguém e já marcar um encontro, porque pode ser perigoso, né? A gente viu que tinha vários amigos em comum. A gente se falou mais de dois meses, sabe? Só nas redes. E aí, mas e se eu chegasse e não me atraísse por ele, né? É isso que eu estou falando. Como é que você sai dessa situação? Aí a gente falou sobre isso. A melhor coisa é sempre falar, né? Porque estava desconfortável. Aí eu falei assim, olha só, vamos fazer uma coisa. Acima de qualquer coisa, somos amigos. Já estou adorando a sua companhia virtual e tal. Vamos sem expectativa? Aí a gente falou. Não expectativa. Ele falou que quando eu disse sem expectativas, ele relaxou, sabe? Aí a gente foi, a gente não ficou nesse dia. Eu gosto de conhecer. Eu sou meio a moda antiga, assim, sabe? Imagina um moço, coitado, né? Expectativa. Ele já pura, me convidou para me encontrar. A mãe dele falou assim, você tenha certeza de que é ela antes de entrar em qualquer carro. Vê se não é um fake. E eu fui com o Proofed. Antes de você contar. E foi com o defensor. Foi com o defensor. Espera aí que eu preciso fazer uma coisa. Antes de você contar, porque ele viajou com você, para Las Vegas, para onde mais? Califórnia. Para o YouTube, não é? Isso. Antes de você contar dessa viagem, uma coisa que me falaram é que você acredita que você teve uma experiência de sair do teu próprio corpo, é isso? Eu evito falar essas coisas na TV, em lugares públicos. Pode falar por quê? Porque tem muita gente que não tem entendimento. Acha que é piração e tal, mas eu vivi essa experiência. Logo depois que eu virei vegetariana. Mas é legal isso. De repente, é uma purificação do teu corpo que te levou. Eu acho. Você levitou ou não? Não, não, não. Não foi tão radical assim. Conta, conta. Conta como é que foi. Tudo começou com um livro que se chama Profecia Celestina. Eu comecei a ler e eu estava já buscando a minha espiritualidade desde bem novinha. Eu tinha uns 14, 15 anos. E aí, a minha irmã, minha guruzinha, que me entregou esse livro. E eu comecei a ver o mundo de outra forma. Me parece que deu um clique. Eu tive um site gigantesco e comecei a entender a conexão entre as pessoas, entre a natureza, a comunicação que existe da natureza do nosso próprio mundo com o nosso ser. E o sentimento também de que a gente é mais do que só o corpo. De que esse corpo é só um veículo. De que tudo vai muito além. Não foi assim, parei de comer carne e tive isso. Foi ao longo de um ano, mais ou menos, eu acho que eu fui purificando o meu corpo. E a carne, ela obstrui um pouco as energias, né? Porque é pesado. Você sente pesado. A carne, eu estou falando, alimento. É, a carne é o alimento. Exatamente. Então, quando você se alimenta de verduras, legumes, frutas, a sua digestão é muito mais rápida. Você não come e fica assim, querendo dormir. Você fica leve. Então, naturalmente, eu acho que a sua energia fica mais fluida. Eu fico lépido, mas morrendo de fome. É, dá fome rapidinho. Isso é verdade. Eu tenho que comer com uma frequência maior. Mas e aí, e aí, e aí? Aí, um dia eu fui dormir. Quando a gente vai dormir, a gente apaga, né? Eu não apaguei. Eu continuo acordada. Só que eu achei que eu estava acordada. Na minha cabeça, eu estava acordada. Só que o meu corpo já estava dormindo. E aí, eu levantei, vi que tinha uma coisa estranha, eu tinha consciência. Eu olhei, minha mão era luz, era transparente. Era esse papo de doido. Nossa, que louco. Era transparente e me deu um nervoso. Eu falei, eu morri. E aí, eu falei, eu não vou olhar para trás que eu vou ver meu corpo dormindo, deitado. Eu tinha certeza disso. Olha, até arrepio. Aí, eu levantei, você arrepio? Eu levantei e fui acender a luz, porque estava escuro, né? Que loucura. E eu fui acender a luz, minha mão passou pela parede. Olha, gente, que eu estou arrepiada. Que isso. E aí, eu fiquei muito nervosa, quando de repente, fez tipo um aspirador de pó. E aí, eu acordei assim no corpo mesmo. Mas você acordou. E aí, isso aconteceu outras vezes. E com consciência, até que eu fiquei com muito medo, porque ninguém nunca tinha falado sobre isso comigo. Eu não sabia que isso existia. Eu achei que eu estava ficando louca. E você não procurou ninguém? Não tinha alguém. Especializado nisso? Eu queria muito alguém para me ajudar. Aí, a minha irmã, minha guru, me levou no astrólogo. Foi o que ela pôde fazer. Ela tinha 17 anos. Eu não tive coragem de falar isso para o meu pai e para a minha mãe. Me levou no astrólogo e o astrólogo realmente me ajudou. Ele tinha mais experiência. Ele falou que isso é projeção astral. Você teve um descolamento do corpo. Isso acontece. Tem muita gente que faz isso com consciência para ajudar outros espíritos de madrugada. Só que até eu ir no astrólogo, eu fiquei uma semana sem dormir. De medo. Eu ia começar a dormir. Eu acordava, meu coração acelerado, morrendo de medo. E eu comecei a ver a áurea. Eu via as pessoas todas coloridas. Parecia coisa de doido. Vou olhar para você e vi uma luz. Mas a luz eu podia pegar nela. Era sólida. Entendi a aura mesmo. Não era alguma coisa que eu tinha a impressão de. A máquina de Kirlian fotografa a aura. Hoje a gente sabe que isso não é papo planta. Isso é provado. Isso já tem explicações. Mas imagina. Mas você continua tendo isso? Eu acho que eu bloqueei. Aí eu tenho outras coisas. Eu tenho uma intuição muito sinistra. Eu sinto energia. Eu tenho uns arrepios, umas coisas muito doidas. E eu vejo o campo de energia. De vez em quando eu vejo a cor. As pessoas ficam, vê a minha, vê a minha. Não é voluntário. Simplesmente acontece às vezes. Eu não sei explicar. Mas olha aí, você precisa desenvolver isso, de repente, para o bem. Espiritualmente. Procurar pessoas que sejam especialistas, não é? Eu leio muitos livros sobre. Hoje em dia eu estou bem mais informada. Eu faço um trabalho voluntário espiritual também. Estou trabalhando em energia. Porque todo mundo tem um grau de mediunidade. Onde você faz um trabalho espiritual? Lá no Rio de Janeiro, na Gardênia. É um trabalho do Dr. Herman. É um espírito. Como é que é? Ele trabalha com cirurgias espirituais. E eu sou voluntária de maca. Eu fico lá como uma médica. Eu não queria ser médica. Ou cientista. Ou trabalhar na área de ciência. Então eu estou realizando ali. Você fica de paciente? De uma forma paralela. Não. Eu fico doando fluidos e ajudando o Dr. Herman. Tem os médiums. Tem outros tipos. Tem vários tipos de médiums. Eu entendi. Você é enfermeira. Eu sou enfermeira. De energia. Exatamente. E antes disso, eu fui secretária no atendimento fraterno. Que é quando a pessoa tem um problema, que é conversar com alguém. Então ela conversa em particular. Eu anotava os endereços. Só que as pessoas começaram a ir mais para me conhecer. Aí eu tive que sair dessa parte. Foi num outro lugar. Aí eu agora conheci esse, que a minha mãe também trabalha lá. Aí eu estou com uma dor no meu pé. Vou o meu pé lá lá. Mas eu quero ela e já boa. Boa, Mauri. Boa. Mas é muito legal. Eu não sou de nenhuma religião específica. Eu ia te perguntar se tu é espírita. Eu fui criada como católica. Quando eu comecei a ioga, eu estudei bastante o budismo. Kabbalah. Eu passei a Kabbalah. Fiz três anos de Kabbalah. E agora eu descobri o espiritismo. E tudo para mim faz muito sentido. O kardecismo. Você conhece o Divaldo Pereira Franco? Conheço. Eu já fui MC. Eu já li o livro do Divaldo, que foi escrito... Divaldo é um amor. Muito bem escrito. Eu queria receber o Divaldo. Olha, podemos até trazer a autora do livro aqui, que já me satisfaz. Se você quiser, eu falo com o Divaldo. Eu falo com o Divaldo. Eu tenho contato. Mas ele não para. O homem não para. É o jogo do mundo. É verdade. Eu fui MC, que a gente, às vezes, tem esse trabalho de mestre de cerimônias para empresas e tal. Eu fui MC de evento espírita. Com o Divaldo. Com o Divaldo. Que legal. Muito engraçado. Já viu alguma fadinha também? Não. Nunca vi fada, nunca vi gnomo. Só sinto um pouco as coisas. Que legal o seu lado. É legal para a gente pensar sobre essas coisas. Porque tem muito mais coisa do que a gente imagina aqui, pertinho da gente. E tem a questão da sintonia também. Você já fez regressão de vidas passadas? Não. Eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer isso, sabe? Eu tenho um pouco de medo. Eu não sei. Eu nunca fiz. Eu tenho muita vontade de fazer, na verdade. A minha irmã psicóloga, ela trabalha com... Você já fez, Denise? Não, mas eu tenho o meu lado espiritual aguçado. Tem umas coisas que tu estava falando e eu estava super me identificando. Porque eu tenho isso. Que legal. É bom a gente parar para pensar sobre essas coisas. Vamos falar de coisas materiais. Mais materiais. Padre, você teve uma fé com o Axie, Axie Rose, do Guns N' Roses, que ela ficou apaixonada por você. Conta isso, Ellen. Sabia disso? Pois é, eu quero saber. Vocês sabiam disso? Conta, conta. Fofoca. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Como tudo na minha vida acontece de forma meio aquariana, aquário regido por urano, que é o único planeta que gira de cabeça para baixo. Então as coisas vêm assim, sem planejamento. Eu estava um dia, do nada, quando um amigo meu, amigo da Fernandinha até, me chamou para ir em um show e ele falou, vem no backstage, só vou chamar você que você é minha única amiga rock'n'roll, que é um amigo meio mauricinho. Ele falou, você é minha única amiga rock'n'roll, vem. Eu falei, eu vou na hora. Eu já estava aqui em São Paulo, fui. Cheguei lá, conheci o pessoal e tal, fiquei amiga. Tem uma família brasileira que cuida do Axel. E aí rolou uma empatia. Sabe quando você conhece a pessoa? E eu nem sabia que ele trabalhava. Na verdade, eu estava conhecendo um monte de gente. E sabe quando você conhece uma pessoa, parece que você conhece há mó tempão, você fica amigo com muita facilidade? Rolou isso. Era o Fernando e a Vanessa, que são filhos da Beta LeBase, que é uma... Ela começou como uma governanta que acabou virando uma manager de tudo da vida deles. E cada um tem uma função. O Fernando é o tour manager, enfim. A gente ficou muito amigo. E aí eles falaram, vem no show com a gente, vem do palco, vem assistir do palco. E o Gun sempre foi uma das minhas bandas preferidas, se não a preferida. E aí eu falei, eu vou agora. E fui, eu não estava acreditando que eu estava ali no palco. E aí o Axel, a gente se conheceu no palco. Te puxou? Ele me puxou e falou, traga a minha tradutora. E eu estava lá, estava até tomando uma cerveja. E aí o Fernando falou, vai tradutora. Brincando e riu, né? Nossa. Aí ele me entregou o microfone. 38 mil pessoas aqui no estádio do Palmeiras. Eu fiquei assim, achei que era brincadeira. Ele falou, vai o Axel, tradutora. Aí eu assim, gente, ninguém me avisou. E eu fui. Aí eu falei, oi, 38 mil pessoas, tudo bem? Larguei minha cerveja. Aí o Axel, como eu sei, eu não conheci ele ali. O seu nome é o Ellen. Algum anjo me ajudou que eu fiquei calma. Depois eu fiquei meio tremendo. Aí ele atacou. Não, ele foi sutil. Ele é meio a moda antiga, por incrível que pareça. Jura? A gente foi se conhecendo aos pouquinhos. A ser sutil é a moda antiga. Eu fiquei vivendo isso uns três anos. Aí depois eu conto os detalhes pra vocês. Então foi sem uma vez, você continuou. Não, foi uma fêmea. Nessa vez não aconteceu nada. Eu fiquei uns seis meses sem acontecer nada. A Mauri, acho que a Ellen gosta de músico, né? Uma coisa de músico, assim. São afinidades, né? São afinidades. Você não tem vontade de cantar? Agora vamos falar, então, do Jonathan. O Jonathan é um músico também, que é o namorado a flor dela. Você viajou, você fez Las Vegas. Você foi gravando. Eu fui, na verdade, vou resumir. O que você gravou em Las Vegas? Em Las Vegas, eu não quis fazer nada do óbvio nessas minhas viagens. Então, em Las Vegas, eu até fui no Rock in Rio, que foi o máximo. Mas eu não fui no Grand Canyon, por exemplo. Porque todo mundo já foi, eu já viu. Eu quis ir no Bryce Canyon. Você já ouviu falar? Não. Bryce Canyon. Não. Bryce Canyon. Eu nunca ouvi falar. Eu não fui nem no Grand Canyon. Pois é. Eu vou para o cassino. Eu fui ao Grand Canyon. Eu também. Gravar nos cassinos. Eu também nunca tinha ouvido falar. Gente, é maravilhoso. Então, eu quis mostrar isso. Me senti. Ao invés do que todo mundo já viu. O diferencial. O Bryce Canyon é muito lindo. Aí eu fui no Zion Park, que é tudo ali pertinho, na mesma região. E ao invés de carro, eu aluguei um motorhome. Um trailer. Mas um trailer alto nível. Já dá para ver no teu canal do YouTube? Já está rolando. Você foi a Carmel também? Fui a Carmel. Vale muito a pena. Não pode fumar na cidade inteira. Fumar? Não estou sabendo. Não pode fumar. A minha equipe não fumar. Não, eu sempre conheço a cidade é no smoking. Ah, é? Não sabia. E a cidade do Clint Eastwood, não é? É. Ele foi o prefeito de Carmel. É, exatamente. Está entendido, hein, Maurício? E a cidade é linda. E aí você teve também em... Só que para Carmel, você foi pela orla? E eu fui pela orla, subindo. Todo mundo vai pela orla, subindo. Eu errei o caminho. São Luís Obispo. Isso, isso. A gente errou o caminho e a gente foi pelas montanhas. Que eu também nunca tinha ouvido falar que tinha esse caminho pelas montanhas. E foi a coisa, foi uma surpresa, assim, que no começo a gente ficou com medo. A gente não sabia se voltava, a gente resolveu seguir e foi muito lindo. Então, quem já fez pela orla, vale a pena um dia fazer pelas montanhas. Está tudo já no YouTube? Está tudo lá. YouTube.com.br Ellen Jogu. Agora, para essas viagens, vocês preparam o roteiro antes do que vocês vão fazer ou meio que vai rolando tudo? Menina, eu não preparei muito, não. Porque eu fiz tudo. É meu primeiro trabalho autoral, né? Então, eu corri atrás de tudo. Eu idealizei, eu produzi, eu captei recursos. Eu fiz tudo. Que legal, que legal. Então, eu me dividi em... Eu fiz o trabalho de 10 pessoas. Televisão, você não pensa em voltar? Penso em voltar, já estou negociando. Uh! É. Então, fala aí. É que ainda não está certo, mas está bem avançado. Não está canetado. Não está canetado. Quando tiver, eu vou avisar com certeza. Ah, muito gostoso de conversar com ela. Obrigada. 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 Tchau, tchau.